E aí galera, tudo bem com vocês? Mano, galera, eu quero perguntar uma coisa, como que você que tá assistindo aí tá? Você tá bem, mano? Se tá bem, se comenta aí embaixo, já deixa aqui o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vem pra esse tipo de vídeo que é totalmente diferente, galera. Olha, eu vi que bastante gente gostou e assistiu o meu vídeo lá, galera, do caçador de lenda. Isso, eu tô caçando as lendas que tem aqui no GTA. Eu já caçei o velho do saco, eu já caçei a loira do banheiro, é só você dar uma procurada aí no canal que você vai achar. Eu vou tentar deixar os links aqui embaixo também, no card aparecendo. E hoje eu já vou mostrar o mistério que vai ser pra vocês. Uma história horripilante. Se você curte história horripilante, galera, segue aí o francão que hoje vai dar loucura, galera. É isso mesmo. Mas vocês vão falar, porque tá de dia, como que a gente vai achar uma história horripilante? Vem comigo, vem comigo que vocês vão, não vão se arrepender, galera. Quem puder me segue no Instagram, tá aí embaixo, eu posto coisas legais lá também. E eu preciso da ajuda de vocês, que só vocês sabem dar, galera, que é aquele like nas minhas fotos. Então, segue o meu Instagram aí, que é stevieplusonteoficial. Galera, já tá marcado aqui no meu mapa, olha aqui, já tá marcado aqui, ó. Um lugar que eu não sei se quem joga GTA, ó, só quem joga GTA vai saber. Que lugar é esse? Que lugar é esse, galera? Eu já vou seguindo pra lá. A Margarete aqui, ela tá um pouco mais séria. Ela tá no modo apocalipse. Vocês podem ver que tem correntes na roda dela. Dá um salve aí, Margarete. Salve, Margarete. Margarete tá de poucas palavras, galera. Então, já deu tempo de vocês adivinharem que lugar é aquele. E eu vou tá revelando pra quem não sabe. Galera, a gente vai, sabe pra onde? Pro cemitério. É isso, galera. O cemitério, onde tem vários o quê? Mortos, né? Então, a gente tá seguindo pra lá, porque a gente descobriu mais uma lenda de uma mulher. Ela é uma mulher. As pessoas viram ela lá. Já acabaram vendo ela lá, essa mulher, à noite. Eu vou de dia só pra dar uma checada. Mas tem pessoa que viu essa mulher lá chorando. Isso, chorando. O coveiro, o cara que fica cuidando do cemitério à noite, ele falou pra mim assim. Falou, anda esses boatos na cidade. Que essa mulher, ela chora, galera. Eles escutam um choro bem baixinho, bem baixinho. E vão tentando seguir pra ver se alguém precisa de ajuda. Quando eles chegam, eles veem uma mulher na frente de um túmulo, galera. E ela começa a chorar mais alto ainda. Só de falar, tá me arrepiando, galera. Só de falar, tá arrepiando aqui o Steve, mano. Então, ela chora, mano. E quando você menos espera, pega fogo, mano. Pega um fogo em tudo. E a mulher continua chorando mais ainda e corre atrás de quem estiver perto, mano. É isso. A gente tem que tentar adivinhar, tentar descobrir o que que tá acontecendo, galera. E se essa lenda é verdade ou não. Dizem que ela aparece à noite, que é a hora que ela ataca. Mas a gente tem que tentar, sei lá, se vocês conhecem essa história também. Tem que tentar descobrir o que que é essa... Por que que ela tá chorando, mano. Eu não sei se ela perdeu um ente querido, o que que aconteceu. Provavelmente, né? Que ela tá no cemitério chorando. Mas se bem que se ela é um fantasma, tipo uma alma penada, ela tá chorando porque ela perdeu alguém. Mas se ela é um fantasma, ela morreu, galera. Isso, isso é um espanto, galera. Eu vou seguir a pé aqui pra gente dar uma olhada aqui no cemitério pra ver se a gente encontra alguma coisa. Ó, tem um lago aqui. Ah, galera. Não sei se vocês assistem filme de terror, mas normalmente nos lagos as pessoas acabam morrendo, sofrendo demais. E elas acabam virando uma alma penada, galera. Que ficam por aí vagando. Isso, isso, isso é, isso é sensacional, galera. Vamos ver se a gente acha alguém que trabalha aqui no cemitério pra gente ver, mano. Olha aqui, ó. Ó, mano. Eu vou mudar pra outra câmera aqui, ó, pra vocês. Que pra ficar mais emocionante. Vou pegar minha lanterna mesmo, dando de dia, sabe? Pra gente dar uma olhada, ó. A gente pode olhar um pouco aqui, ó. Tem flores aqui. Mas normalmente flores é normal no cemitério, né? Eu não sei se a gente consegue descobrir com alguém, alguma coisa. Deixa eu perguntar pra essa moça aqui. É, senhora, por um acaso a senhora sabe de alguma lenda de uma mulher que tá assombrando aqui o cemitério? E a senhora tá aqui passeando ou veio visitar alguém? Olha, meu filho, eu vim aqui pra visitar alguém. Alguém que não está entre nós, está morto. Me disseram que o túmulo dessa mulher fica à minha de esquerda. Tá, tá, galera. Ela é meio misteriosa. O túmulo fica à esquerda. Mas olha quantos túmulos tem aqui, galera. Eu tô achando isso estranho. Dá pra subir pra lá. Esse lago aqui tá, tá... Como que eu posso dizer pra vocês? Tá suspeito, galera. A mulher pode ter morrido aqui. É, tá. E aí, tia? Por um acaso, você sabe alguma coisa a respeito de uma lenda de uma mulher que assombra o cemitério à noite? Oi, sai pra lá com esse negócio. Eu odeio fantasmas. Eu não sei nem o que eu tô fazendo no cemitério. Sai daqui com essas histórias macabras, garoto. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou sair daqui, galera. Isso tá muito estranho. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com essa moça, galera. Mano, olha. Tem uns túmulos estranhos aqui, hein. Dois túmulos... Peraí. Tem dois túmulos juntos, galera. Isso é estranho. Isso é estranho. Pode ser um casal. Ali aqui pra baixo também tem, mano. Deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa nas lápides. Rest in peace. Quite isn't. Quite isn't. Eu não sei essa parada em inglês, galera. Te recordamos. Aqui foi uma pessoa com um sotaque espanhol, galera. Te recordamos. Lembramos de você. Alguma coisa assim. Memória, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui pra baixo. Galera, a minha suposição é que eu acho que deve ser por esses túmulos aqui. Por quê? Porque eles estão mais afastados, entendeu? Esses daqui estão mais afastados e tem três de lado ali. Galera, a minha suposição é o quê? Eu vou vir aqui à noite. Eu já vou chegar aqui à noite. E, galera, eu acho que essa mulher deve ter morrido no lago. É sério. Ela morreu no lago. Ela ficou muito nervosa. E aparece fogo. Por quê? Porque, galera, ela ficou com raiva de tão gelado, de tão frio que devia ser quando ela morreu aqui, que ela queria fogo, mano. Que ela quer o fogo. Eu tenho quase certeza. Galera, eu vou dar uma volta aqui. Eu vou pro estacionamento. Vou esperar um pouco. E quando chegar à noite, eu acho que a gente pode tentar investigar alguma coisa aqui. Beleza? Galera, peguei uma chuvona aqui. E vou ter que dar um jeito de entrar no cemitério, galera. Olha, vocês podem ver que agora... Deixa eu subir aqui. Que o esquema tá tenso, mano. Porque nada mais, nada menos do que chover numa noite com vento, trovões, pra, sei lá, invocar o capiranho, galera. Porque, galera, essa noite tá muito fria. Eu acho que vai recordar bastante o que aquela mulher sofreu, mano. Eu vou subir aqui de novo pra ir perto do rio, mano. Porque eu tenho quase certeza que o rio, com esse laguinho, tem alguma coisa a ver. Opa, o que é aquilo ali? Ah, é o banco, mano. Que susto. Eu já achei que era alguma coisa de terror, mano. É sério. Que susto, mano. Galera, olha aqui, mano. Eu vou subir e agora eu vou ter que procurar alguma coisa aqui, né? Disseram, mano, que tem que sair gritando, sei lá, mulher, mulher, mulher! Tem alguém aí? Mano, olha esse lago. Eu acho que eu vou entrar nele. Mano, ele não é tão fundo. Quer dizer que ela sofreu mais ainda, porque ele não é tão fundo, galera. E pra afogar alguém aqui, tem que abaixar a cabeça, mano. Galera, eu tenho que descobrir o que aconteceu com o marido dela também ou por quem ela tava chorando. Isso daqui, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa estranha. Eu tô no estacionamento. Tá chovendo forte, como vocês podem ver. A minha moto tá ali ainda. Mano, eu não sei por onde procurar. Eles disseram que... O que é isso? Uma torneira, mano. Olha que torneira bizarra aqui. Não é uma torneira? É uma torneira com formato de passarinho, galera. Que bagulho estranho, mano. Que bagulho estranho. Mano, olha que tá alagando. Tá ficando poça em tudo. Galera, eu tô... Eu vou falar pra vocês. Eu tô arrepiando. Porque agora... Tá facinho, mano. De aparecer um morto vivo aqui, alguma coisa. Um fantasma. Essa noite tá combinando. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou pra aquele lado de novo. Naquelas lápides estranhas. E vou dar uma olhada no que que tem lá, mano. Eu vou dar uma volta aqui no rio. Eu não vou entrar mais nessa água. De jeito nenhum. E eu vou dar uma olhada lá, mano. Eu tenho certeza. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa a ver com aquilo lá, mano. Com aquelas lápides lá. Mano, eu tô aqui. Mano, olha lá. Galera. O que que é aquilo, mano? Caraca. Olha que estranho. Mano, eu tô arrepiando. É sério. Olha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mano. Eu tô arrepiando, mano. Que que é isso? É a lenda da mulher, mano. Porque, ó. Vocês viram? Eu tava caminhando por aqui e eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém, mano. Eu vou chegar bem pertinho. Eu vou chegar bem pertinho. Deixa eu desligar a luz. Deixa eu desligar a luz. O que que tá acontecendo? Ela aparente... Ela morreu. O que é isso? Ela morreu. Olha o fogo. Mano, que medo. Que medo, mano. Senhora, tá tudo bem? Peraí, o que que é isso daqui? A flor... Ai, o que que é isso? Mano, que susto. O que aconteceu? Mano, ai... Tão me batendo. Mano, o que que tá acontecendo? É um fantasma. É um fantasma, mano. Tão me metendo no tiro. O que que é? Mano, que susto. Eu levei um susto de verdade. O que que é isso? O que que é isso? Mano, é o padre. Por que que o padre tá me atirando? Mano, é um padre. Tem um fantasma me atirando, mano. Ah, não, mano. Eu vou ter que pegar a arma. Padre. Tem... Mano, empolquei o padre. Mas tem um fantasma me batendo. Tem um fantasma me batendo, galera. Tem um fantasma me batendo. Olha. Mano, tem um fantasma me batendo. Caraca. Peraí, peraí. Nossa. Eu vou pegar aqui, ó. Uma C4. Pra acabar com esse fantasma, mano. Mano, cadê o fantasma? Galera. Mano, olha o fantasma pegando fogo. Caraca. Olha o fantasma pegou fogo aqui, mano. Ele derrubou a faca. Ah, não, não, não. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Corre, corre, corre. Corre aqui. Mano, tá me batendo pra caramba. Tá me batendo pra caramba. Eu preciso pegar mais bomba, mano. Peraí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O fantasma, mano. Explode mais ainda. Galera, que medo. Pegou fogo no padre. Mano do céu. E a mulher tá lá ainda. Será que tem alguma coisa a ver com ela? Deixa eu ver se consigo. Moça, por acaso você sabe o que... Olha a cara dela. Ela é um fantasma. Ela tá de preto. Ela tá de luto. Por essa cova aqui, galera. Olha aqui, outra morta. É ela que morreu e pegou fogo, mano. Nossa, pegou mais fogo. Pegou mais fogo. Será que é infinito e vai aparecer fantasma de novo? Galera, que medo. Mano, eu não sei qual que é a dela, da lenda. Olha a cara dela. Eu acho que eu vou tentar acabar com o sofrimento dela, galera. Será que isso acabou com o sofrimento dela? Porque elas eram gêmeas. Galera, a minha teoria é que uma gêmea, sei lá, roubou o noivo da outra. E a outra se vingou, matando a irmã e matando o gerro, ou o homem que ela amava. Só pode ser isso. E a gente acabou com o sofrimento. Se você tem uma outra teoria por que isso tava acontecendo, comenta aí embaixo, tá bom? Porque eu preciso da opinião de vocês com o que aconteceu. Eu fiquei com medo, me deu um cagaço. Mas eu acho que a gente acabou com essa lenda, galera. Se você tá gostando dessas lendas, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e apoia aí. E comenta a teoria de vocês com o que aconteceu. Beleza? Eu vou nessa. A gente resolveu essa lenda de hoje. Steve Franklin, caçador de lenda. E a Margarete também, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau pra vocês e bye!